Eu tenho o telefone e eu tenho um telefone para fazer isso. Eu tenho um telefone e eu tenho uma mão de fone e coisa, eu havia me me ajuda, eu havia me ajuda a mulher. Eu vi são uma mão de wantes, eu estava me ajuda, eu já encontrei duas caixões. Se você não vai, para falar com esses que estão com usado, você pode usar o arraguxo que eles vão conhecendo. Isso. Eu sou um homem? Eu não sou um homem? Eu sou a minha mãe, eu sou o meu homem. Isso é uma mensagem de hoje. Quando você começa lá, você já fala que você não está gostando do direito. Eu vou Gaia R— Eles foram gostando do mundo. Você não consegue se comentar dessas. Eu vou perguntar sua carreira. Eu não vou comentar que vamos ver se estereis ou nãoート se apontou. Isso acontece. Pelo menos eu não te tenho dúvida. Mas vamos dizer uma coisa. Você vai viver há algo MUA? Exatamente! Eu quero dizer que eu fui para a Fernanda Azaria e eu te quero agradecer-lhe. Eu quero agradecer-lhe a todos os outros. Eu quero agradecer-lhe a minha professora da Fernanda. Eu quero agradecer-lhe a minha professora, a minha professora, a minha professora, a minha professora. e a gente se vê lá, a gente se vê lá, com a gente. Eu não sei. Como é que estou a gente? Ah, não sei. A gente vai lá, porque vai lá. Isso mesmo. Ah, ah. Eu estou aqui com a comunidade do Tv. Eu estou aqui com a comunidade do Tv. Eu estou aqui com a comunidade do Tv. A comunidade do Tv. Eu estou aqui com o pessoal. Eu estou aqui com os seus amigos e eu me chamo de caméras. O que é que você quer dizer? Nos cuelos disseram no que é que é a Israel. Como é que quer dizer? Como é que quer dizer? Você quer dizer que ele fosse que ele fosse um homem de igualdade. Aí você quer dizer que ele se tornou um homem de igualdade. Com certeza! Porém, nós temos que fazer uma doutora com Godi, mas como ele tudo está e pode ser feito. Nós estamos até à 살아 na língua de uma língua. Sim, 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 sim. Sim. O meu irmão de Muzanyanga, o meu irmão, é que o meu irmão de Mugabobita, a Azaria, o meu irmão de Mugaboboam a Aravazi. O meu irmão de Mugaboboam a Aravazi, o meu irmão, é que eu não estou a falar com eles. Mas o irmão que é que é que o meu irmão de Mugaboboam a Aravazi não está no meio. Porque ele não está acolando, não é? É um tempo, eu não consigo falar do mundo. Isso é assim, a gente sempre pode agradecer. Então eu vou agradeceria para vocês o nomezinho. Eu souberto que vocês vão agradecer, mas a gente tem que aprender, o professor, o professor, eu vou agradecer aqui um pouco. Como você fica com a sua mãe? Sim, sim. Eu já vi o meu pai, mas eu fiz a minha mãe. Eu não vou me fazer a minha mãe. Eu não vou me fazer a minha mãe. Eu não vou me fazer a minha mãe. Eu não vou fazer a minha mãe. Eu não vou fazer a minha mãe. Mas eu tenho que fazer uma coisa fixa Não sei se você gostou Você está gostando de fazer um pouco? Você está gostando Você está gostando? Você está gostando Você não faz nada Você não sabe que você gostou Você gostou Você gostou Você gostou Você gostou Você pode falar de fã. Como você gostou do livro em Marroco? Eu gostei do livro. Você faz isso com você,ados como estrelas falam. Você gostou do livro para mim? Sim. Eu gostei do livro que você gostou do livro? Não, eu gostei. Eu gostei do livro. Eu gostei do livro para você. Eu gostei do livro que você gostei do livro. E aí... Ela era famosa, mas então... Que esse homem crescer ficou pronto. Ele era muito feliz e ficou pronto. Quando eles estavam com os anos... E eles estavam com Jesus... E eles estavam com eles. E a gente não podia ficar com vida. Isso era muito bom. O que estava acontecendo com pessoas ali? Foi tudo digamos. O mundo estava feliz momento em mim. Nós chegamos com ele. Ela coloca em relação aos resultados. Quando você quer saber o que é este tipo de treinamento que espíritu é do tipo de treinamento, você pode ver o que é o que é que você deve fazer. Você quer saber assim. Você pode saber isso e alguém pode saber, né. Você pode saber sobre este tipo? Em relação a este tipo de treinamento, você pode saber que é o que está acontecendo. Você vai perceber que tem o treinamento que está acontecendo. Quando está na casa de Dr. Tamri, nós chegamos ao campus. Quando está na casa e está na casa. Quando está chegando a Uxandrathia, já haremos a Uxandrathia. O agitante está lá? Sim, eu acho que a gente está na casa do Bracadinha. Por exemplo, eles estão trabalhando e mostrando Grac gapando, смотр어 o Gost questionar antes de tiver uma slackness 길ada. Nós recebemos assim o 받고 nosso cargo de fora do Brasil. Centro do Brasil brasileiro, Kara boatsmente. Nós relacionamos ao nosso convite Sesas. O nosso quinto é o SEA do Bran especially de classe GST het dever tranos do Brasil. Não é como se não se arrumar para mim, mas não se apega a chance de fazer o que tem que fazer o que é que queres alabar as pessoas. Não é como se queiram mais não. Não é como se espalhar em um tamanho alabar. Não é como se espalhar os pará. Mas não é como se espalhar os motivos e não precisar. Eu participo dele. Quando eu estou chegando, eu aprendi que eu aprendi. Eu aprendi a fazer o que eu aprendi, eu aprendi e aprendi, você não aprendi. Você sabe que você aprendeu a ler, você sabe que você aprende. Eu aprendi a ler e a ler e eu aprendi. Eu aprendi a ler, mas eu aprendi a ler, a ler e a ler e a ler. E aí, o que é isso? Eu sou como é que o pai vêm a pesca e o pai vêm em casa. Eu sou um gareiro que a gente não faz uma pesca, mas você não faz uma pesca ou mais alta. Eu sou um gareiro que não faz um pesca. Eu sou uma pesca com pesca e amigurada com o que eu estou fazendo. Eu sou um gareiro que eu venho para fazer a pesca. Eu sou um gareiro que está fazendo uma pesca e com um gareiro que eu estou fazendo. Que se o Senhor brilha, porque o Senhor brilha pode aprender a dar o leituração Eu me chamo de telefone para pegar a qualquer um. Você sabe que é isso? É isso aí, eu me chamo de jovens. Eu me chamo de jovens. Eu falei que não é isso, a gente não sabe se não é esta, mas não é isso aí. Eu escrevi um vídeo aqui no chize.org. Eu me chamo de movens e coragem. Não, não é isso? Eu te chamo de movens e te chamo de movens. Eu te chamo de movens e te chamo de movens. Eu digo que é um tipo de beleza. Quando eu entro Groupado já quero fazer um tipo de beleza e um tipo de beleza de um tipo. Eu digo que é um tipo de beleza e tem tempo que atreveu. Eu vou lembrar uma ideia que eu não quero preparar. Eu pego que eu quero falar a cidade. Eu fi o que é um tipo de beleza para sempre. Eu vou lembrar um tipo de beleza e eu sempre querendo. e não é importante serão e quando ele saiu para pular o verão, está na esposa, mas atendendo as coisas a gente se afirma e a gente se afirma de uma esposa ou vcê, é muito forte, mas é que a gente se afirma de um lugar com o que se afirma da vida, no mundo é muito forte, e a gente se afirma de uma esposa, em todo o quinto à vida, em relação às vezes a gente tem algo próximo, Eu achei que eles decidiam que eles falaram isso. Como é isso? Eu sou eu e eu. Estelar eu. E dizer, está aqui! O que é isso? Não é isso? Eu estouwan com eles, mas que eu não sou um bom. Eu estou falando um bom por mim, eles falaram que estavam amados aqui. Então os amados ficarem bem bem. Não, é. Um lugar para que, depois de tentar perguntar, vão, Quando outros comentários nar Vinv right, inspiration após que uma vigalama Eles acham essaIDa e usam Eu posto por enquanto isso Me种 designar uma parte Eu não vou olhar a competição Eu não posso demportar Não é o que é isso que você quer, mas com a gente para o que você quer. Eu não sou uma coisa que você quer. Eu não sei, mas eu não sou. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Eu sou uma pessoa que não parecia ser uma pessoa que não é mesmo. Porque eu tenho que fazer isso. nesse sentido o dinheiro pra fazer a sua vida!! Mas é isso que você vai poder fazer uma garota de juízo Mas é o dinheiro ao seu respeito O dinheiro no dinheiro para todos os homens é que o dinheiro precisaria de ser capazes Porque o dinheiro é um nichado Porque o dinheiro com as pessoas estão levando em casa E eles estão levando a casa E se tornava a casa E a gente vai levando a casa Para facilitarmos depois que o pastor esteja levando Que pastor esteja levando? Pra以前 também na chambre IR. Quando eu falo que o pastor esteja querendo fazer este vídeo, She usou isso e foi trazido. Agora, se não se passar, a ser fixado. Quem sabe que você não biggestra. Quem sabe que você estava fazendo essa coisa. E olha que você é um pouco pra de vergonha de Jesus, mas a gente se envolveto com seu filho. A gente se envolveu, como se envolveu hoje. Ele se envolveu hoje e não vê. E o mundo vai virar muita coisa. A gente se envolveu hoje e não fazia. E ela vai virar até esse homem. Ele vai virar asitezas. Então, ela pode ter um homem silencioso. E acho que a gente está trabalhando com ela. Amém. O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso. Estou fazendo isso para mim. Eu estou fazendo isso para mim. Eu estou fazendo isso para mim. Isso é muito bom e mesmo que você goste de me dar. Me diz para mim, eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso para mim. O meu trabalho também. Eu já que conheci o nome do meu país. Ele conheci o nome da sua língua. Ele conhece e a gente arrela. Ele conhece o nome do meu país. É tudo isso que faz vida. Está KOCO e está fora. A cáraks não vai achar guerra V desde apenas 7 a % , que não foi bastado na rítørnidade. Sentiu a história que isso está colocando arrojamento para o novo Jesus. Ele pode ter que levar e fazer isso pela Kalayina , sentirem que o Senhor vê o primeiro neonatório o passei. Quando eles saibam, eles vêm gente dizendo verde. Ou eles vão não tinha morreos certo, que perfeito de nossa pedagão As pessoas começam algumas dificuldades, por que elas façam com isso. Você sabe assim eu comprei. Quando você consolidei por favor Bem, se mostrindo a eles, nãostando o dinheiro, por que não esteja com os seus rendimentos, se a gente pudessem até o que vocês se acharam. Karena o dinheiro, o dinheiro é que o dinheiro era no dinheiro, e os seus rendimentos não foram飯ados, mas não estavam eles negros, e não estavam eles reçando o dinheiro, e não estavam eles ficando nisso. Os seus rendimentos não estavam conseguindo, e não conseguem ter superfleczasos, israelita e eu preciso de um ato oUTO oitento oitento disse que era quem fez e não se esqueça Lá eu fui ter feito peçado se fizeram um ato até o tempo a gente não quer que eles não venha. Eles vão embora. É isso que eles não nos vão conseguir. Ela não conseguiu dizer que o senhor não conseguiu. Você sabe que ele estava fazendo um estareiro? Eu não sei que ele estava fazendo um estareiro para fazer isso. Mas o senhor não conseguiu fazer isso. Então, depois de um estareiro para fazer isso, ele mantém a gente com a gente. Estava bem aqui. Comerich? Eu vejo que o pai montou a casa, mas eu já comecei um pulso em casa. O que você aprendeu? Eu também tenha dito a casa e lembre-se de casa. Eu não sei se ele é um pulso. Eu não sei por que? Mas eu não sei se ele contem que eu Honey nosto. Eu acho que ele vinha na casa, eu não digo nada, é que eu tudo. Eu digo que eu vou fazer isso. Eu digo que é um pulso e é que seja o pulso que você aprende aí. Nós adotamos a gente do Guarulhos da Homa, que brasileira a colar do Senhor, do Caterno. O truco deste saque, que você não conhece, mas é o tipo de placa. Inocentes, oi são no ar. ser teu efeito é tão contento e qualquer coisa humilcera não sei que os matem a contar não tem qualquer telefone como se fosse pesquisar às vezes dias de hoje até vendas estou conseguindo não morgrató nessa época sinta que ela esteja com a gente porque eles esmer virus o colocá-lo soils públicos depois o ocultá-lo quando é scorpia no fonte se bloqueou que innocentá-lo foi uma merda no olhar 초que ele disse que ele foi com всё Mas a gente não gostou de fazer as coisas. Quando o arranjo esse dia, quando a gente tem uma pessoa lenta, quando a gente tem uma pessoa lenta. Quando a gente tem uma pessoa lenta, é que a gente tem uma pessoa lenta e a gente tem uma pessoa lenta. A gente tem um estereo, mas a gente tem um estereo, E se você pode responder, você pode responder para que o reino estávamos na garota Porque você pode responder para que ele não tenha ouvido a garota É verdade, pode ser um pouco de ver Ele não pode falar É, então E para o momento, o reino a garota que o reino não vai fazer O reino estávamos Comendendo a minha mãe O reino estávamos no meu pai E o reino estávamos no meu pai Uma vez que um e uma pessoa tem isso... Você sabe... Vamos lá... E essa maneira de se absorver, né? É... Não... Eu não vou sentir que isso... Eu não vou... Porque eu não vou falar... Eu não vou falar... Eu não vou falar... Eu não vou falar... Eu vou falar... Eu sou... Eu sou o meu camarada... Eu sou... Seja bem. Eu recebo grande ela. Seja bem, não se esqueça. Bem, claro que! Durante minha mente, eu recebo grande ela. Se sentir bem como se está no mundo, como não se está nessa. A verdade. Desde que fora essa saúde, mas do que falamos do que você está no caminho. entret accesses e assim como dizemos os livros, como dê o padre, e o padre dizemos a casa, ele comece a casa e ia puxar. ele numelada, ele disse que os livros não tinha nada. E o filho está acima de novo. e que ele sabe que aquele ministro era, e que fui derrubando o bumbi eu que o meu irmão estava em mim, que eu comiço e que foram melhores. E eu fizemos o pai dela e reconstructado, a gravar a partir de uma chave, a partir da chave, A partir dessa chave, quando o homem dando a vaga a vaga, a garantie a vaga à vaga. Nada sobre isso foi feito falando, mas uma parte mais seta e no abandono. Seu aprendendo a vaga à vaga, e se ficaram em vaga, Essa é a de uma vacância. É que terei para fazer isso. Isso é. Eu falo assim. Eu falo assim. Mas a gente até olhe para fazer isso. Você sabe? Isso é verdade. Você sabe esse daí? Sim. Agora eu vou fazer isso no fundo da água. Isso é um sindicato. Então, o professor que diz que você sente, o que você sente mais legal para ele, o que tem que ficará... O que você diz é que você sente e asBrien. Você pode estar com um filho na maioria, ou você pode sentir que você sente mais um bom dinheiro. Você pode ter efeito. Então, você sente, porque você tem que ficar aqui. porque elas br следam do mundo do sucesso e falavam até deles mas Jesus A exploring eles Sim Estou falando Estar com atoi Está com o português Já se os português É com o português Presidente falando de ziehen, quando isso chegou, o Emmanuel não começou a falar mas nunca, o Emmanuel não estava à liberar seus amigos, você não começou a falar mas ele não começou a falar quando ele fazia alguma coisa o que ele havia aprendido e não estava no golfeira então ele iniciou a falar em um pouco, hoje, ele começou a falar quando ele estava falando que ele estava falando quando ele estava aprendendo Nos pagam o trabalho da sua forma e o que podem falar, é assim que os levam dito no que a sua forma Esses se concentrar no trabalho e não ficaram em casa. E a primeira vez, a gente não tinha aqui. Então eu nunca para ir. Isso é a ver, eu nunca para fazer isso. Você vai ver como o trabalho Quando eles se você é o homem, que já Isona Nessava-se, que pensava que eles já desmatem a boa Ela era uma pessoa assim, mas O homem precisa do trabalho A pessoa não tem quanto a vida Ele era um homem Ele era uma pessoa Ele era um homem A pessoa que estava arrastando A pessoa que estava nesse meu namagando A pessoa que estava linda Ele nunca tinha Mas ele era tão feliz Ele era um homem Ele era um homem Ele era um homem O homem era um homem Porque o corpo horrível agora deve ter isso para lhe dar um pecado, mas ele não adorou o que Jesus não resolveu. Não adorou o que Jesus faz um pecado, ele não consegue como ele. Ele que se orde a maneira que ele vive, ele não consegue. Ele que o coração não consegue como ele. Ele que faz um pecado, ele nunca conseguiu. Ele não consegue o que Jesus faz, mas você não consegue como ele. porque ele estava estressifada wasaltetagtamente cort constraints em verwizi rio porque eu acabei de laten vår kamera pela gravação eu acabei de dizer, melhore mac carro de uma família mac gravação eu disse que ele�� chegou a um teu filho tua família os ativantos umas four dizem pas que jamais vai ficar felizes visitando uma família fechando atriva 3 4 5 5 5 6 1 2 4 2 Já sabe. Você também tem que ver como uma mulher que a gente fica. Lembrando que estamos ouvindo. Eu entendo que estamos fazendo uma coisa espiada. Espera pelaboração. E não terminando. Vamos lá. Eles fazem a cemeração para seu poder. Ficaria em casa sobre os gairo. Mas não estamos ficando muito bajando. Aqui é a nossa sacada. Ah, sim. Sim, meu amor. Se é um batalhão, não é um batalhão e não é um batalhão. Mas depois, se você quiser usar um batalhão, você pode usar os batalhões de carros? Sim. Você sabe? Não, eu não sei. Eu não sei. Nós não sei. Você não é? Mas o que eu quero dizer é que você deve usar o batalhão. Eu não estou ouvindo você nisso, ou não estamos ouvindo você. Eu não estou ouvindo ninguém, porque ele vai ouvir você. Eu não estou ouvindo age, então eu estou ouvindo isso. Eu não estou ouvindo ninguém. Muitas perguntas antes. E se você não está ouvindo ninguém, quando você vai ouvir você, você não tem uma mão na face. Você não tem que eu estar ouvindo a sua vida. Se que a pessoa não conhece a gente, o que a pessoa não conhece o que ela não é uma coisa, ela é respondida ao lado disso, se você isso mê a fazer o que eu escrevi quando ela está fazendo isso porque eu estou fazendo isso porque você está trabalhando e ele Quand você está trabalhando, O pessoal tem que antes, eu que você não tenho risco e eu te acusar o que você não conhece? Eu estou falando que você não conhece a gente, esse é um dia que eu não conheço a gente, Diz que conversar com a gente, eles se sentirem ainda. A gente falou que ele ajudou a um trabalho. Que é um trabalho. É uma coisa ali que ele ajudava. Sim, sim. Eles são tratando de uma criança e nos casal. Eles são atentos de uma criança e tem uma mulher que não eram. a gente está fazendo uma coisa, a galera, a gente está fazendo, até hoje, a gente não está fazendo isso, talvez eles não façam para fazer isso Os filhos também se pediram de Jesus, e que os filhos com os povos livros do Filho e disso não a honra, eu nunca vou embora para parecer um joão ou o que eu sei agora, eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não vou embora, não vou embora. Mas eu não deixo, eu estou assumido a guerra. Eu não vou falar, eu não vou falar depois da minha mulher. Eu não vou falar depois da minha mulher, quando a gente não manda as pessoas de hoje, mas ainda não manda as pessoas de hoje. Mas como você diz, o que você diz, é uma pessoa de verdade, que você diz, e que você diz, e vocês não manda a sua vida, e a sua vida, é muito perfeito. Você quer dizer? Você deve dizer que você está fazendo a sua vida e a sua vida é um grande? Eu quero dizer que você está fazendo quando já leva muita Maximilia, Legenda por Nenha feathers, por isso não se GM, H 마음os aceitaram Ele não era tão notable. Aí quando ficam com muitas divinas, já era a ver 감사합니다. Quando tus mães ficam com muita diferença Porque os pais falaram que eles não foram tirados, mas os pais caram lá, e confiar os acusam. Os pais foram tirados, mas os pais eram出來. Os pais deles se apos e os pais estavam criados. As pais eram, eles se aposem. Você sabe que ele tinha alguma coisa em estudar? Ele tinha alguma coisa em estudar. o melhor que a gente desenvolve sobre a área, mas Aldir já estávamos fazendo um dia e chegamos por aqui. Então vamos lá e vamos lá nós. Nós vamos lá e vamos lá. Vemos lá, vamos lá e vamos lá, vamos lá quando vamos lá et vamos lá, vamos lá. Sim, vamos lá? Vamos lá. Exigir, né? mas eu não consigo vergonha e vergonha uma fita e andar com uma fita Eu não consigo vergonha Eu não consigo vergonha Porque a gente não se sula Porque ela não consegue vergonha A gente tem certeza que a gente não sabe A gente não sabe Não pode ser capaz de fazer isso, porque ele não pode ser capaz de fazer isso, porque ele não pode ser capaz de fazer isso, mas por isso há algum tempo, porque e aí, a gente é velho, que é bem que eu já estou falando. A gente tem que falar sobre isso, como se tem que falar sobre isso, mas a gente não sabe que a gente não sabe sobre isso, mas a gente não sabe sobre isso e a gente não sabe sobre isso, mas então a gente tem que entender que a gente não precisa, Foi uma beleza do nossoējamento. Mas o povo é um grande o brilhante. E de maneira que você gostar de falar, é um pouco mais fácil de falar. Porque o povo de prata é um pouco em causa de um seu processo. Você pode olhar zu pagar um pouco mais fácil de falar. Ele vai estudar o treino de uma coisa. Temos que a gente achar um pouco o mesmo. Como você tinha estudado a pésciação? Nessa vez, vão me dizer que o senhor não conhece a gente, não conhece a gente, não conhece a gente, mas o senhor não conhece a gente. E aí Mas Isso 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 ele não consegue crescer e quando ele não consegue crescer o nosso país aqui no fogo nos produtos nós não conseguimos crescer mas era grande eu não consegui crescer a crescer A gente que teve um dia em casa ainda, porque a gente tem que fazer um dia, que tem um dia que não se confonde. O dia em casa está em casa. Você conhece o pai? Você conhece o pai? Eu conhece o pai. Você conhece o pai? Sim, pois eu conheci o pai. Não, não é assim? Não, é assim que o povo, a gente não conhece o povo, não conhece muito. Como eu acho que o povo não conhece o povo, mas o povo que conhece o povo, a gente não conhece, a gente conhece o povo, a gente conhece o povo, a gente conhece o povo a Nenês. O povo que conhece, tem o povo a Nenês. Eu já conheço ele. Quem é isso que você conhece? Ele conhece o social media. o que eles pensavam? E aí todo mundo do mundo, a suscercia, eles tinham um poder e se întos Earlhara. Ele fez um poder de cada um. Ele teve um poder proibido. Além disso, ele também passou a fazer um poder. Para ver a eu que não gostei de de fazer isto, eu posso dizer, Eles nos piõem lá também e eles viram lá. Semana que eles viram lá. Eles viram lá e viram lá e eles viram lá e viram lá e viram lá. Por favor, não posso olhar lá. O que eu quero dizer que os meus amigos já se conhecem. O que eu estou dizendo? Não, não é? O que eu quero dizer? Você virou uma referência a fala do Mãevu... Você virou a palavra de Azaria e que disseram você. Quero dizer... Eu vi uma entrevista a entrevista. Quando eu vi uma entrevista e conheçamos as entrevistas. Não vou dizer que não está entrevista. Sim. Sim, isso é tudo. Eu nem a minha mãe. Eu não sei. Não sei se muito. Eu não sei se muito. Ele disse para mim. Eu não sei se muito. Eu não sei se que você não sabe. Eu não sei se que a gente conhece. Eu não sei se. Eu não sei se que isso é como se me dá para falar. Eu não sei se que eu não sei se que você não está. Não, não é? Não, não é? Porque eu não vou tocar em casa. Você pode me mostrar como se eu quiser. Não, eu não vou dar uma coisa aqui. Se você pôs em casa, pode fazer a sua vida. Não, não é? Você poderia ir para fazer alguma coisa? Não, não. Não, não. Essa era a sua mãe. Ela não era uma mãe que estava ficando com uvas. A gente tinha um filho que estava ficando com a mãe. Eu ainda estava com você. Ela também estava ficando com os filhos de casa, Já era uma espécie de dar uma verdade... Mas lembrou o jantar sim em logo. Mas não falaram que agora o que o autor ficou solto. E agora prova uma espelha em casa do que não fosse nem mesmo. Você diz que eles estavam a quem estava agora. Quando você viu o jornalismo, você conseguiu falar sobre o jornalismo? Você está falando sobre a minha espécie? Você está falando sobre isso? O que é isso? Isso é que todos os homenos. Assim, não existe o outro. Como você disse? Você disse que eu não digo como uma coisa de futebol, não é? Eu não digo que a futebol e não tem que mudar. Eu falo que a gente fez uma coisa que fez com a futebol. A gente fez com a futebol muito bem. Isso é e a futebol muito bem. Você fez com a futebol muito bem. Você fez com a futebol muito bem. Mas, quando eu estou comendo o meu trabalho, eu estou com certeza que você não está. Isso é o mesmo que eu estou comendo. É isso que eu estou comendo o trabalho da vida. Mas, o que eu estou comendo a minha mãe? Porque você não está comendo a minha mãe. Eu estou comendo a minha mãe. Mas, quando você está comendo, você vai comendo a minha mãe? e depois o que você faz com a minha família... se você não sabe disso, eu fiz uma comunidade... se você sente muito bem, e a gente não sabe se quiser... não sabe se quiser, mas se quiser... se quiser fazer isso... ou não, para a minha família... e uma coisa que eu quero fazer... Você é uma pessoa que está com o seu trabalho? Sim, você é uma pessoa que está com o seu trabalho? Então, você é uma pessoa que está com o seu trabalho? Não, eu sou muito importante... o seu trabalho que está com o seu trabalho... Então, isso é um dia que ele teve um dia, ele teve um ano, um dia a gente continua para explicar Mas quando ele dia, ele veio para explicar, o que ele fez isso? Quando ele foi em um dia, ele teve um dia que antes de fazer isso dia Ele fazia uma puma, uma coisa que tudo o que aconteceu os outros os telefones que estão achando o nosso telefone depois que você está falando, você tem que comprar e pensar você é o mais certo Eu e a gente não tem mais nada eu não sei que a gente fala mas ainda ela vai te gritar mas nunca está aqui mas antes antes da agenda você está fazendo uma coisa mas o pessoal está fazendo isso eu não sei que eu estou fazendo isso eu não sei que eu estou com isso Sua mulher era de amor. O que uma mulher era de amor, O que era meu amigo Vamos ver com a gente, claro que vai ao arrecer. O Senhor, a gente sabe quem não faz isso. A gente sabe a gente, sabe, está tudo que faz isso. E eles acham que aqueles que eu gostei muito, porque elas estão no arrecer. Você tem os assustos é da nossa vida. Não, nós somos assim. Sim, isso seria muito grande. Não, não disse, você é a minha mãe e ela está na rua livre? O que você gostou dessa? Você gostou do mundo e está na rua? Sim, sim. Essa é a história novamente. Está na rua. Está na rua, já está na rua, já está na rua. Pois é, antes de uma hora, você faz desculpa, está na rua livre e ela faz ela ali. Você já está fazendo esse tipo de trabalho? Eu já estou fazendo isso... Eu não estou falando com a técnica. Você disse que quando você estava fazendo isso? Isso sim. Quando eles me falaram, eles me falaram. Quando eles falaram, eles falaram, eles falaram... Eles falaram. Eles falaram, eles falaram... Eles falaram, mas eu era um telefone. Quando eles falaram, eles falaram, que estavam no telefone. Eles estão se ocupando e ainda não nos igreja, no máximo o fim. Eles não podem conseguir isso. Não podemos conseguir isso. Eles podem ter espalhado. Eles não podem conseguir isso. Os escadas estão assim. Vamos tentar a coisa. Curadir a gente. Vamos lá a gente se derrubar. Em日本 do meu trabalho, O que você diz? Eu sou eu que sou eu que sou a desirrata. Eu sou a desirrata. Eu sou a desirrata Antoine. Eu sou a desirrata Antoine. Eles são muito interesados. Como você já fez? Eu sou eu que chamou de Désirrata. Eu sou eu que você já fez uma sessão. E eu sou eu que a gente tem que fazer a vida de Deus. Eu sou eu que é que a gente tem a vida e a vida de Deus. Eu sou eu que você conhece as tecnicas. que muitas vezes a gente tem que ir embora. O desconocido e nada. Pensa que são akibis. A gente tem que ir embora quando a gente espera pra ir embora. A gente não tem que ir embora. A gente tem que ir embora. Isso vai embora. Então você quer ver se a gente não quer ver o que é a vida com ela. Você quer ver que isso? Você quer ver? Vocês dizendo que ele não quer ver com você. Pessoas, eu não quero ver se você quer ver. As pessoas não vão se derrubar de um dia. Mas já falam que eles falam. Mas elas falam quando você tem uma alienação e que eles precisam não dealt com isso. Você não vai se derrubar a conta alguma coisa. Assim, quando o dia falam que eles estavam falando de um dia alto, ele não vai ter mais nada. Quando o dia vao, ele faz uma coisa para o tempo. Ela pegou o tempo. Essa é a gente que se sente a gente em casa, noanto... Você sabe como se conhece o seu filho? Você sabe como se conhece o seu filho? Sim, eu sei como se conhece. Eu sei como se conhece. Eu sei como se conhece o seu filho. Nós concordam isso. A galera se subiu. Quando a gente fez, a gente fez a correr em um lugar onde eles fizeram it. O mundo está construindo uma decisão, porque ele fez uma pergunta sobre os estudos. Quando eles fizeram, eles fizeram o nome do direito. Eles fizeram isso. Porém, não conseguem aceitar. Você viveu hoje. Os estudos são muito importantes. Ele já lheufa as minhas elas. Os estudos estão estrechimais. Não é, não é. Aí, eu sei. Eu sei que é a Alveri. Eu sei que é Baraka TV. Eu sei que é isso, mas você não tem a ver. Você não tem a ver. Eu sei... Hahahaha Baraka, 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 aria Mujisha, ahiko se kuchimu, mwuesi, 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 sani, shani, ya wakamana Mujisha, baraka, mwuesi Tumasho, mwuesi, mwakulichi, chigana, njendi, kamana, iribia, ndi, kameradi, kungwe, na croda, cha cha